Olá, meus amores do sexto ano, tudo bom? Como foi as férias de vocês? Descansaram? Bom, como agora começou nossa rotina novamente, né? Vamos lá pra nossa aula de ensino religioso, começando no capítulo 9. Vamos conhecer, né? Vamos falar de um grande professor. O tema desse capítulo é o melhor professor do mundo. Eu quero saber de vocês, se vocês têm algum professor que fez, assim, uma diferença na vida de vocês, né? Um professor que inspirou, um professor que deixou algo dentro do coração de vocês, que vocês vão levar aí pra vida de vocês, né? E coisas que até hoje vocês lembram. Pode ser um professor bem alegre, pode ser um professor que levaram vocês, né? A estudar, ou levaram vocês a realizar um sonho. Um professor que fez a diferença na vida de vocês. Mas antes disso, nós vamos orar, tá bom? Obrigada, Deus, por esse dia. Obrigada pela Tua Santa Palavra. Obrigada pelos meus alunos. Obrigada pela vida dos seus pais. Que o Senhor vim abençoar, Senhor, cada casa, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua presença, Senhor, seja permanente em cada lar. Abençoa os meus pequenos, que eles cresçam, Senhor, em sabedoria, cresçam conhecendo a Tua Palavra, exercitando, Senhor, os Teus valores, em nome de Jesus. Amém. Bom, então, como a gente estava conversando, eu acredito que vocês tenham aí algum professor, né? Que vocês tenham, assim, um carinho. Ou então, algum professor que, assim, não deixou um bom exemplo pra vocês. Nós temos, né? Nós temos, eu, por exemplo, né? Eu já sou bem mais velha que vocês. Então, eu tenho aí um muito mais anos aí de estudos, né? Que vocês. Então, na minha vida passaram muitos professores que fizeram, assim, a diferença mesmo na minha vida. Alguns tiveram comportamentos que, hoje, pra mim, é um exemplo de como não fazer. Né? Pra mim, são exemplos de como eu não devo tratar os meus alunos. Outros já me deixaram grandes exemplos positivos, né? De como eu devo ser, de como eu devo me comportar como uma professora, de como eu devo olhar para o meu aluno, né? Que tipo de olhar eu preciso ter sobre o meu aluno? Como, o que eu preciso fazer pra poder melhorar, pra poder transmitir, pra poder ajudar esse aluno a chegar a um conhecimento, a um grau de conhecimento, a descobrir, né? Essa ferramenta, né? Que é o conhecimento. Que é algo que ninguém pode roubar de você. É algo, assim, muito importante que nós temos na nossa vida, que ninguém pode roubar de nós. Nós podemos ficar, podem tirar nossos casas, podem tirar nossa roupa, mas o conhecimento, aquilo que você aprende, ninguém tira de você. Ninguém pode tirar de você. Jesus, ele diz na sua palavra, ele diz assim, guarda o que tens, né? Para que não te, para que naquele dia não te roubem. É mais ou menos assim, ó. Essa passagem. O que que Jesus quis dizer? Ele quis estar falando sobre a nossa fé, sobre o conhecimento que nós temos de Deus, sobre a fé que nós temos em Deus. Então, as pessoas, elas podem roubar qualquer coisa da gente. Você pode ter um telefone hoje, e de repente você sai de casa, e vê um ladrão e leva. Você pode comprar aqui uma roupa muito bonita, e de repente você vai colocar numa máquina, ou de repente cai algum produto, né? E mancha essa roupa. Você vai perder a roupa. Mas, aquilo que nós aprendemos, aquilo que fica aqui na nossa mente, que fica no nosso coração, isso ninguém pode comprar de nós. Ninguém. Então, Jesus, ele ensinava de uma forma muito maravilhosa, né? Jesus, ele arrastava multidões. Ele, quando ele chegava nos lugares, ele ensinava, né? Tinha alguns momentos em que ele pregava, o que não deixava de ser um ensinamento. Mas, tinha algumas vezes, né? A maioria das vezes, era um ensinamento mesmo. E Jesus, ele usava de ferramentas muito simples. Jesus, ele não precisava das tecnologias que nós temos hoje. Ele não precisava de telefone, não precisava de microfone, não precisava de computadores, nem de internet. Jesus, ele usava coisas do dia a dia. Teve um dia que Jesus, ele ensinou os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E ele comparou o reino de Deus, né? Nos comparou àquelas crianças. Ele disse que nós deveríamos, vai herdar o reino de Deus, aquele que for como criança. Mas, o que Jesus quis dizer através dessa parábola? Vocês sabem o que é parábola? Parábolas são ensinamentos, né? Que vêm através de enigmas. Não são palavras claras. Não são coisas assim que diz diretamente. Jesus, ele lançava enigmas. Ele falava. E só quem tem o entendimento do céu é que entendia, conseguia compreender, né? O que Jesus, que lição Jesus, ele transmitia. Então, essas parábolas, elas vêm carregadas de um ensinamento. Ela vem carregar, ela vem trazendo alguma coisa falando sobre ética, falando sobre valores, falando sobre amor, falando de alguma coisa que vai mexer com o nosso interior, né? Vai transformar o nosso coração. Então, você vai abrir lá seu livro, né? E nós vamos lá para o aquecimento. Diz assim, certamente você já teve uns professores e professoras. Você lembra do número exato de professores e professoras que você já teve? Eu não lembro, não vou mentir, mas tem algumas professoras que ficaram assim muito marcadas no meu coração. Por exemplo, tenho a minha primeira professora, que foi a professora Simone. professora Sônia, né? Que ela foi até professora da minha filha. Então, hoje ela é professora lá em outra escola, né? Na mesma escola em que eu estudei. Então, tem essa professora. Ela foi a minha primeira professora lá no... no... depois dela teve a tia Patrícia, que também deu hoje trabalha na mesma escola, né? Ela foi minha professora. Eu tive também uma professora de... Ela era uma professora de balé, né? Ela, assim, eu não tenho muitas lembranças boas dela, né? Porque era uma professora que ela se comportava assim de uma maneira que ela tinha as suas escolhas, né? Então, assim, eu não me sentia muito à vontade com ela. Mas já a tia Patrícia e a tia Sônia, Sônia Lima, o nome dela, né? Ela, assim, ela fez essa uma grande diferença. Ela... Ela me inspirou a ser uma professora. Na minha faculdade, eu também tive algumas professores, alguns professores, que eles me inspiraram, né? Eles me inspiraram a ser uma professora que ama, né? Que não somente ensina, mas também uma professora que procura ajudar os seus alunos a achar esse caminho do conhecimento, né? A achar esse... A achar esse caminho das pedras que leva ao conhecimento. Então, assim, ela... Ela se fizeram uma diferença na minha vida, né? Essa professora também que não era muito legal, ela também me fez, ela também deixou algo no meu coração de como eu não devo tratar os meus alunos, de como eu não devo tratar as pessoas, né? Então, Jesus, ele ensinava as pessoas com qualquer coisa, como eu disse pra vocês, aí a respeito de um menino, né? Ele usava grandes exemplos, ele usava areia, ele usava o mar, ele usou galhos, ele deu exemplo de pombas e serpentes, né? Ele deu exemplo através de árvores e seus frutos, ele disse assim que pelos frutos nós conheceremos a árvore. O que Jesus quis dizer com isso? Que através das nossas obras, através daquilo que nós fazemos, nós podemos conhecer aquela pessoa. por exemplo, se você vê uma manga, você tem uma manga na sua mão, você vai olhar algumas árvores, então você vai olhar a fruta e pela fruta que está no pé, você vai saber qual é a mangueira, né? Pode ser muito parecido, mas o fruto, pelo fruto, você vai saber qual é que árvore é que está dando aquele fruto. Então, aqui no nosso exercício diz assim, você, o que você vai fazer? Procure se lembrar do professor ou professora que mais marcou a sua vida. Esse exercício, eu quero que vocês façam um vídeozinho curtinho pra mim, tá bom? Pode ser um vídeo ou um áudio, tá bom? O que for mais, o que for melhor pra você, o que for mais fácil. Aí tem perguntando qual o nome dele? Qual o nome desse professor? Você vai colocar. Quais as características dele ou dela que chamavam a sua atenção? O que foi que te chamou a atenção nesse professor? Que características, né? Esse professor tinha que trouxe essa lembrança pra você? Ele era um professor divertido? Ele era um professor zagado? Ele era um professor dedicado? Era um professor organizado? Era um professor bagunceiro? Era um professor que cumpria com as suas obrigações? Ou não? Então, você vai me dizer aí, você vai colocar aí nesse exercício, né? Que tem assim, pelo nome, aquecimento, né? Nós vamos aí, ó, nos aquecer pra falarmos mais sobre esse mestre. Lá no desenvolvimento do capítulo, né? Que tem assim, neurônios em ação. Um bom professor é sempre bem lembrado, né? Como eu acabei de dizer, quando um professor, ele tem assim, ele fez algo diferente na nossa vida, a gente lembra dele pro resto da vida, como eu acabei de falar pra vocês, a respeito dessas duas professoras, né? Que vou carregar pra elas o resto da vida, né? E outros professores da faculdade também. Onde eu vejo meus professores, eu abraço, eu tenho uma grande consideração. mesmo aquele que às vezes no início do ano é considerado chato ou exigente, eu não sei qual foi a aparência que vocês, né? Qual foi o primeiro impacto que vocês tiveram sobre mim, né? Se vocês me acharam chata, exigente, alguma coisa. Mas, às vezes, no começo do ano, né? A gente tem assim, uma certa antipatia pelo professor e no decorrer do ano, a gente percebe nada daquilo que a gente tá pensando, né? Ele é uma pessoa totalmente diferente. E, às vezes, a gente gosta assim do professor, pá! Gostou de cara desse professor. Mas, no decorrer do ano, a gente percebe que o negócio é bravo, né? Então, são coisas que a gente, que só o tempo pode te mostrar, né? Como é o jeito desse professor. na lição dessa semana, né? Nós vamos aprender sobre o maior professor do mundo, que eu acredito que vocês já saibam, né? Quem é? E esse professor, ele não usava de nenhuma tecnologia como nós temos hoje, porque era no gogó. Vocês sabiam que Jesus, uma vez, usou um barco pra poder ensinar? pois Jesus usou um barco, né? Pedro chegou e Jesus foi lá no barco dele e lá Jesus ensinou as pessoas. Então, Jesus, ele aproveitava todas as oportunidades pra ensinar. Não tinha tempo ruim, não tinha tempo bom pra Jesus, não. Todo tempo era tempo de ensinar, porque tudo nós tiramos uma lição em tudo, né? Seja numa coisa boa, numa coisa ruim. Vou compartilhar aqui uma coisa com vocês, né? Quando eu era criança, eu estudava, aí eu terminei a minha aula mais cedo, né? E aí, o que que aconteceu? Peguei, fui pra casa de um coleguinha, fui brincar, menino, quando chegou, quando eu percebi, já era noite. Olhe que naquele tempo, quando dava seis horas da tarde, não tinha mais ônibus, pra onde eu morava, né? Que era do Joia Souza. Menina, a minha mãe já tinha rodado essa panela e pra tudo atrás de mim, e eu lá brincando, né? Então, assim, a minha mãe me deu um castigo muito severo, né? Eu cheguei até a apanhar, a minha mãe me deu uma boa blanapada, assim, mas eu aprendi, né? Eu aprendi com aquilo de que eu não devo sair de um lugar e ir pra outro sem avisar minha mãe ou sem avisar qualquer pessoa. Hoje eu tenho 30, vou fazer 39 anos agora em setembro, mas pra onde eu vou? Eu aviso meu esposo, eu aviso a minha filha, eu aviso a minha mãe, se eu precisar sair de um lugar pro outro, né? Eu aviso. Então, foi um ensinamento, né? que eu peguei, aprendi, né? Debaixo ali de uma dura disciplina, mas eu aprendi, né? Então, todo ensinamento, né? É bom pra gente, a gente vai aprendendo alguma coisa, né? Nós vamos aprendendo sobre como nos comportar, né? Sobre como, por exemplo, os nossos pais, né? Como eu falei do caso da minha mãe, ela não é professora, mas ela, através dos seus ensinamentos, ela me ensinou muitas coisas, e meu pai também me ensinou a ser honesta, me ensinou a fazer uma conta e pagar em dias, pagar tudo direitinho, me ensinou a honrar, né? As pessoas, me ensinou a ser grata, me ensinou muitas coisas, né? Então, são valores que eu aprendi com os meus pais, e depois que eu conheci a palavra de Deus, Jesus, ele continua me ensinando até hoje. Às vezes, eu faço alguma coisa, eu vejo na Bíblia, que não é assim que eu tenho que fazer. Aí eu, ai meu Deus, me perdoe. Eu já, eu aprendi como eu devo fazer, né? Como eu devo me mexer diante daquela situação. Se alguém me faz o mal, Jesus nos ensina o quê? Que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer é amar aquele que me fez o mal, né? E não odiar. Bom, é... Aqui no flashback, diz assim, certa vez, Jesus estava ensinando seus discípulos e uma multidão também estava ouvindo. Quando ele terminou de falar, quando Jesus terminou de falar, a Bíblia diz que a multidão disse assim, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei, pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Mateus 7, 28, 29. Então, o quê que aconteceu? Jesus, ele não ensinava só falando, mas Jesus, ele dava o exemplo. Agora, aqueles mestres da lei, não, eles exigiam das pessoas, eles exigiam que elas fizessem, que elas cumprissem a lei, mas eles mesmos, eles não cumpriam a lei. Mas Jesus, não, ele ensinava como nós deveríamos viver, mas Jesus, ele deu o exemplo. Por exemplo, eu como sou professora, eu digo assim, olha gente, vocês têm que chegar na hora. Aí, eu chego atrasada. Eu estou dando um bom exemplo? Não, eu estou dando um bom exemplo. Não estou sendo um bom professor. Não estou dando exemplo para o meu aluno. Bem aqui, nós temos duas gravuras, de uma pessoa que faz o quê? Tem duas ilustrações, né? Do uma, a mulher está dizendo que é proibido fumar, que não pode fumar. E a outra, ela está fumando, mas está dizendo que é proibido. Está correto isso? Não, né? Como é que ela está dizendo que não pode fumar e está fumando? Isso não existe. Então, o ensinamento, ele é carregado pelo exemplo. Você aprende, mas você ensina, mas você também tem que dar o exemplo. tá? Então, a gente vai finalizando por hoje essa aula e duas atividades que eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês leiam até aí, até o flashback, tá? E vocês observem essas imagens, leiam um pouco o texto e eu gostaria que vocês escolhessem uma parábola, uma parábola de Jesus e que vocês mandassem pra mim, né? Que vocês me explicassem o que essa parábola está dizendo a vocês. Tá bom? Eu vou ficar aguardando e vocês continuem, aí fazem a leitura e façam esse Jesus contador de histórias, né? Aí, mais à frente, tá falando sobre o que é parábola e eu gostaria que vocês respondessem essas atividades e mandassem pra mim. Tá bom? Então, o que que tem aí pra gente fazer hoje? Nós temos um vídeo, né? Pra você falar sobre esse professor que é exemplo, que foi exemplo pra você, positivo ou de uma maneira negativa e nós vamos fazer o que? A atividade aqui do livro. Tá bom? Ó, um beijo bem grande, tá bom? E até a próxima aula, faça suas atividades. Um abraço!